São Paulo é uma cidade de 12,5 milhões de pessoas, e a grande São Paulo tem 22 milhões de pessoas, são 39 municípios que somam junto com a capital, e são 22 milhões de pessoas. E pela história, São Paulo tem 462 anos de idade, fez aniversário agora dia 25 de janeiro, e pela história do desenvolvimento, como foi feito o desenvolvimento urbano da cidade, como boa parte das cidades da América Latina e do Brasil, quase todas as cidades, são, eu posso excetuar aqui talvez Palmas, capital do Tocantins, e mais Brasília talvez um pouco, foram cidades que foram planejadas quando foram feitas. Nós não planejamos. Então, a realidade aqui em São Paulo é uma realidade de um desenvolvimento urbano desplanejado, predatório, tanto com a biodiversidade como com os recursos ambientais no geral. Então, a nossa situação aqui é, por exemplo, nós temos os cinco tipos, eu divido em cinco tipos de poluição, didaticamente, nós temos os cinco tipos de poluição muito bem presentes na vida do nosso povo e da nossa cidade. Nós temos a poluição do ar, São Paulo morre por ano, cerca de 5 mil pessoas, diretamente devido à poluição do ar, aos poluentes da queima do petróleo aqui, do diesel em particular. Nós temos a poluição das águas da cidade, três rios e 500 cursos d'água, praticamente todos os poluídos, praticamente todos os 500 cursos d'água, os córregos, e os três rios, como o rio Tietê, se vocês quiserem, vão ali nas margens do Tietê, para vocês verem, um rio que corre ao contrário de todos os rios. Ele nasce aqui e corre para dentro do país e não vai para o mar, ele desinvolta em outro rio, lá no centro do Brasil. Poluído. Poluição das águas. Poluição, inclusive, das águas subterrâneas. Nós temos aqui um lençol freático enorme, nós estamos em cima do aquífero Guarani, nós estamos em cima da parte de São Paulo, a região sul, está em cima do aquífero Guarani. Nós conseguimos já levantar e descobrir, junto com os órgãos de fiscalização, está aqui o POU, que representa aqui a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que agora fundiu-se com infraestrutura, é um técnico altamente respeitado e querido por todos nós, porque é uma pessoa que é da nossa causa e está no governo trabalhando para tentar reverter esse quadro. Então, inclusive, as águas subterrâneas de São Paulo têm uma grande quantidade de poluição profunda por dejetos do sistema de industrialização que foram deixados na superfície e que foram se aprofundando e foram lá embaixo no lençol freático e também poluído. Poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo, o solo, a terra da nossa cidade. Nós já identificamos mais de 3 mil pontos de poluição de solo por uma série de questões, por rejeitos de lixo, por rejeitos de indústria, uma série de questões, 3 mil pontos, e a cidade começou a recuperar esse passivo, mas ainda falta muito para a gente limpar o que ficou de herança desse desenvolvimento desplanejado. Temos a poluição sonora, a nossa cidade é uma cidade extremamente barulhenta, muito barulhenta, os decibéis emitidos aqui nas ruas de São Paulo, são acima da capacidade do ouvido humano. E, por último, nós temos a poluição visual, a poluição visual dos outdoors, das propagandas, que essa nós conseguimos combater de uma maneira muito firme com a lei Cidade Limpa, que foi de 2008, 2009, que praticamente limpou a sujeira visual que a cidade tinha. Essa a gente conseguiu dar jeito de forma mais rápida. E agora nós temos, se vocês me permitem chamar assim, a poluição climática, porque nós temos uma emissão, são 7 milhões e 800 mil veículos automotores que tem a frota de São Paulo. Todos eles, obviamente, emitindo. Claro que o Brasil tem o álcool, o álcool diminui a emissão, mas também emite, emite muito. Então, essa poluição climática, nós temos sofrido aqui chuvas torrenciais violentíssimas. Em 2014, nós tivemos uma crise hídrica que, por seca, faltou água, quase que nós fomos para o colapso de abastecimento de água na cidade de São Paulo. Então, eu estou dando esse quadro para vocês, para vocês entenderem o tamanho do desafio que a gente tem para recuperar esse passivo ambiental que nós herdamos do desenvolvimento desplanejado e predatório da nossa cidade. E como que nós fazemos? Eu estou aqui na Câmara, eu sou um vereador. O vereador que defende a área ambiental, eu sou do Partido Verde e defende a sustentabilidade. Mas, eu posso dizer a vocês, sem medo de mentir, eu sou uma voz isolada. Uma voz isolada. E nós temos, infelizmente, ainda uma desorganização muito grande das pessoas que pretendem defender a área ambiental. Ainda temos pouca gente e, muito desorganizadamente, nós não temos uma massa crítica na cidade para ajudar a forçar os governos, seja o governo municipal, seja o governo estadual, seja o governo federal, a tomar medidas de prevenção e recuperação do meio ambiente. Ainda somos fracos. Mas, mesmo com essa dificuldade, a gente tem conseguido avanços importantes. A gente tem conseguido avanços importantes na tentativa de recuperar o tempo perdido, o estrago que nós fizemos no ambiente urbano de São Paulo. Então, por exemplo, São Paulo tem 652 mil árvores nas vias públicas. Nós temos 17 mil vias públicas. 652 mil árvores na via pública. Dessas 652 mil árvores, nós temos 30% estão doentes, estão com praga. Quando chove, ontem, antes de ontem, caíram 70, 80 árvores por causa da chuva, por conta do cupim, da praga da árvore. Além dessas 652 mil árvores, nós temos um cinturão verde. Áreas de parque, temos parelheiros, zona sul, que é a área de manancial de água. Tem muito mar. A Serra da Cantareira, na zona norte. Algumas áreas preservadas na zona leste. Mas a gente tem tido também um ataque predatório muito grande, muito violento, que vem desmatando essas áreas verdes numa velocidade enorme, sem que o poder público consiga frear, reprimir, parar essa agressão que estão tendo as áreas verdes preservadas na cidade. Se vocês sobrevoarem a região de Parelheiros, extremo sul, onde nascem os mananciais de água que abastecem a represa de Guarapiranga, essa represa de Guarapiranga era bom até vocês irem visitar. Você me avisa quando faltar dois minutos? Já está chegando? Tá. Essa represa de Guarapiranga, ela abastece 5 milhões de pessoas com a sua água. Essa área de manancial, ela vem sendo depredada e, nos últimos 5 anos, a velocidade de desmatamento aumentou muito, descontroladamente. Então, é uma luta grande, uma luta difícil para a gente preservar o verde, a biodiversidade. Nós temos na cidade 1.121 espécies de animais silvestres, pequenos mamíferos, roedores, pássaros, 1.121 espécies dentro de São Paulo, que também vivem numa situação difícil, porque imagina um pássaro ou um mamífero viver numa selva de cimento como São Paulo. Mas vivem, vivem. Então, nós temos um desafio muito grande, muito grande. Eu fico muito feliz que eu possa estar aqui com gente de 18 países, que devem ter problemas parecidos com os nossos nas suas terras, e também com a juventude brasileira e faulistana. Porque o que a gente precisa? Nós precisamos exatamente do que está acontecendo aqui. Juntar pessoas, formar uma corrente de gente inteligente. Hoje, lutar pela preservação ambiental é lutar pela própria preservação da espécie humana e das outras espécies vivas que coabitam conosco esse planeta. É lutar pela própria sobrevivência da vida. Então, quando a gente vê um início, eu quero parabenizar, viu, o Engajamundo e os parceiros que estão organizando isso aqui, o Paul que está aqui, que veio falar também, nós precisamos uns dos outros. Ninguém vai caminhar nisso sozinho. O meio ambiente é o último que fala e o primeiro que apanha. Infelizmente. É o último que fala e o primeiro que leva a pau. Depois que derrugou a mata, para recuperar aquilo, você leva dezenas e dezenas de anos se recuperar. Depois que poluiu o rio, para despoluir o rio, é um investimento enorme, enorme, muito grande. Está certo? A gente tem várias iniciativas, eu vou terminar, porque meu tempo já está acabando, a gente tem várias iniciativas exitosas em São Paulo. Várias. Com muito sacrifício, muita luta. Por exemplo, se vocês andarem nas ruas de São Paulo, vocês vão ver o caminhão lavando rua. Lavando rua. Com água. Se você ler no lado do caminhão, está escrito água de reuso. São Paulo não lava mais suas ruas com água potável. Por quê? Porque em 2004 eu fiz uma lei aqui nessa Câmara, proibindo lavar as ruas com água potável. Então, todas as ruas de São Paulo são lavadas com água de reuso, comprada da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Há um preço muito menor do que a água potável. De lá, de 2005 até hoje, enquanto a lei está valendo, foram economizados muitos, mas muitos, muitos bilhões de litros de água potável, foram economizados com essa simples lei que nós fizemos aqui. Nós aprovamos aqui a lei da política de mudanças climáticas do município de São Paulo, que vem sendo muito pouco empregada. A lei não está sendo cumprida pelo governo. Mas a lei é muito bonita. Tem 50 artigos. Aconselho vocês a lerem. A lei é completa. A gente ajudou a organizar a votação da lei aqui na Câmara. E, dessa maneira, nós temos muita produção legislativa aqui de proteção do meio ambiente. Porém, o governo precisa ter vontade de cumprir. E nem todo governo está disposto a fazer aquilo que é a obrigação dele fazer, de preservação do meio ambiente. Precisa ter pressão democrática e legítima da população organizada. E aí, a juventude joga um peso enorme. A juventude tem as redes sociais na mão. A juventude tem inteligência, tem sensibilidade, tem pureza de espírito. Não estão ainda contaminados com as coisas dos negócios exclusos que existem na sociedade. E nós precisamos juntar essa juventude. Juntar cada vez mais. A juntar, está certo? Uma bandeira, como vocês têm essa bandeira linda que está aí. Essa bandeira de luta. Somar com aqueles que estão na causa. Seja dentro do governo, seja fora do governo. Para fazer valer a nossa vontade. Não é impor. É convencer. É ganhar a alma das pessoas. O espírito das pessoas. Esse é o nosso trabalho. É quase um trabalho missionário. É quase um trabalho religioso. Eu me considero como tal. Acabou? Eu vou terminar por aqui, porque os dez minutos acabaram. Se eu for falar disso aqui, eu falei para ela. Se eu for soltar a mesma voz, eu falo aqui até amanhã de manhã. E tenho o que falar. Está certo? Tenho o que falar. Coisas ruins e coisas boas. Muito obrigado. Bom trabalho a vocês. Obrigado. 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 Obrigada.